E aí chama o povo, pode chamar o povo aí, viu? Luísa, tá Luísa, tá Gustavo, tá gente, tá pronto, tá Arthur, e eu vou chamar os dois. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Bom dia. Bom dia. A gente tem um questionário aí para fazer uma conversa, não tem? Na última aula. A última aula da gente foi no dia, no dia 2, que no dia 9 eu não dei aula, era no dia 2, olha aí. Tá abrindo aqui o caderno. Marcos, Davi já chegou, já? Acabei de chegar. Olha aí, no dia 2, eu acho que eu passei um questionário para a gente fazer a conversa hoje. Foi no dia 2. Deixa eu abrir aqui o caderno. Tá. É a porta, tá. Tá, tá. 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 Obrigado. 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 São 12 questões. Certo. Me diga aí a primeira. Tá. A primeira questão diz, explique o reinado de Nicolau II e o governo de Alexandre III. Como é? Rapaz, eu não entendi, não. Explique o reinado de Nicolau II e o governo de Alexandre III. Certo. Aí... Aí tá João Víctor, Arthur, Davi, né? E Luísa... Arthur, Luísa, Davi, João Víctor... E quem é mais o outro? Marcos... Marcos... Bruno... É Marcos... Luísa... Davi, João Víctor e Arthur, não é isso? Hã? Então, diga aí com você, fala aí sobre o Nicolau II. João Víctor. Tá bom. Nicolau II, filho de Alexandre III, governou desde a morte do pai em 1º de novembro de 1894 até sua abdicação em 15 de março de 1917, quando renunciou em seu nome e no nome de seu herdeiro, passando o trono para seu irmão, o grão-duque Miguel Alexandrovich, que governou o país durante um dia. E o Piri também vai lá sobre o Alixão III, não foi? Foi, professor, mas só foi isso que eu encontrei. Hein? Só foi isso que eu encontrei. Não encontrou. É. Certo. Ó, Deus, foram os governantes... Aí quem respondeu também, alguém de vocês. Além de João Víctor, quem foi que fez mais? Professor, eu só fiz a parte do Nicolau II, eu não consegui achar do direito do Alexandre III, não. O Alexandre deu continuidade ao trabalho de Nicolau II, onde começou a administração voltada para o bem da comunidade, lutando pelo bem social, até onde ele chegou no período socialista. A segunda pergunta. A segunda pergunta. Diga, Davi, a segunda pergunta. A segunda pergunta é qual é a área da Rússia? Qual foi a sua resposta? A Rússia? A Rússia tem 17 mil... 17 mil... 17 mil... 100 quilômetros quadrados. Quem fez diferente? Quem fez diferente? É a mesma coisa que o professor. É? É, porque tem 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Correto. Tá certo. Correto. A terceira questão de vocês aí, qual é a que tá ali? Explique as características da Rússia no início do século XX. Como é? Explique as características da Rússia no início do século XX. Certo. Arthur, como foi que o Arthur respondeu essa? Vamos falar só dois. Eu ainda tô procurando aqui. Certo. Luísa respondeu. Oi, professor. Respondeu o questionário. Eu tô procurando aqui. Tava procurando também. Mas, rapaz... Foi no dia dois. No dia dois do nove. E, Marcos, já encontrou? E, Marcos, já encontrou? A próxima questão? Sim. A próxima questão é que comente sobre a crise da Rússia em 1905, se eu não me engano. Foi em 1906. Diga como você respondeu. Não, acho que eu escrevi errado aqui, calma aí. Não, tá certo. Em 1905 ou S3. Essa aqui eu não fiz, não. E, João Vigo respondeu? Sim. Diga como você respondeu. Em janeiro de 1905, um grupo de populares realizou uma manifestação em frente ao Palácio Monárquico de São Petersburgo. Exageradamente, as tropas imperiais abriram fogo contra os manifestantes. Um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. E foi a crise aí onde estava a população se revoltou contra o governo, onde as condições que a população passava fome, fala de alimento e de moradia e outros. Então, aí elas se revoltaram contra o Estado. E o Estado em si começou a reagir contra a população, botando a polícia na rua. A atividade, Marcos, é do dia 2, 2 do 9. Eu vou estar com 15 dias. E esse dia foi chamado de Domingo Sangrento. Certo, agora a própria questão. A próxima questão? A próxima questão é... Fale sobre a formação da União Soviética. Certo, como ela foi formada, né? Que houve a Revolução... A Revolução Socialista de 1917. E daí a população começou a se movimentar, se torna socialista. Aí como ela foi formada? Eu botei assim. Ela foi... Ela surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. Aí foi formada por 15 repúblicas, né? Que depois, para ela se dar esse nome de União Soviética, ela foi constituída por 15 repúblicas. Que essas repúblicas hoje, como Gozov, Geórgia, Ucrânia, elas hoje são independentes. A própria Rússia. Então, ela foi formada após a Revolução de 1917, que é a Revolução Socialista. E foi formada por 15 repúblicas. Aí se uniu e se formou um só país. Certo? Quem fez diferente aí? Professor, botei isso em mais uma coisinha. Diga... Eu vou falar do início, tá? Chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, é uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. A formação da União Soviética foi resultado da consolidação do poder dos bolcheviques sobre o território do antigo Império Russo. Pronto. Certo. Correto. Aí, a próxima... Qual foi a prova de vocês aí? A próxima questão era... Explique o papel da... Couses e Sol de Couses. Alguma coisa assim. Certo. Essa daí, eu acho que todo mundo fez. Que essa é conhecida... A gente encontra em qualquer livro. Do nono ano. Qualquer livro que fala sobre a União Soviética, você encontra essas duas palavras. Como foi que vocês responderam? Eu pratei que Couses eram fazendas cooperativas em que a produção era dividida entre os agricultores e o Estado. Eram em maior número, estando concentradas na porção europeia. E as duas coisas eram fazendas estatais mecanizadas que predominavam em áreas e estavam mais concentradas na porção asiática. Todas as duas eram cooperativas, né? Aí, uma se dividia... Uma, a população trabalhava e dividia a produção, não é isso? Sim. E a outra se tornava também uma cooperativa, mas a diferença maior era porque uma era funcionário, trabalhar para a cooperativa. Não foi isso que vocês botaram? Quem fez diferente? Foi. João Vico e Davi fez como? Mas foi o que falei aí, agora. Davi respondeu essa? A sexta questão? Justamente essa que o senhor falou que eu não tinha feito. Foi? Eu não conseguia copiá-la. Eu conseguia copiá-la. Qualquer uso e sabe-coso. Você não fez, né? Uhum. Agora, a próxima. Perestróide e glasnost, não é isso? É. É uma questão só sobre a perestróide e uma só sobre a glasnost. É. Eu separei, né? Quando eu falei para vocês, eu botei a... Fica no caso sete e oito, não é isso? É. Isso mesmo. Aí, a perestróide, você respondeu como? Eu coloquei que foi uma política de reforma governamental e a reorganização do sistema econômico, iniciada por Mikhail Gorbachev, em 1985, na União Soviética. O que ele dava foi, em todas as duas, foi em 1985, por Mikhail Gorbachev, que era o presidente. Uma era a reestruturação econômica, no caso da perestróide, não é isso? Que o da perestróide era que você podia, o governo aceitava a empresa privada, que foi uma abertura econômica, a reestruturação econômica. Quando você pode ter encontrado ou abertura econômica ou reestruturação econômica. Aí, o presidente Mikhail Gorbachev fez isso para ver se o socialismo não caía, não acabava. Aí, ele deu a abertura econômica para aceitar as empresas privadas dentro do Estado. Para ver se aceitava dentro do Estado. Eu coloquei que foi uma política de democratização e liberdade nos meios de informação instituída no governo de Mikhail Gorbachev, em 1931, também na União Soviética. Que aí, ele já aceitava a opinião da população. Já podia a população fazer uma manifestação e pedir, reivindicar os seus direitos, aquilo que estava precisando. Foi, como dizem, uma abertura política que dava mais liberdade para que a população se manifestasse pedindo, cobrando do Estado aquilo que precisava. E poder colocar também como uma abertura política. Aí, isso é o que é a glasmosa. Aí, a próxima questão, qual foi a que eu coloquei aí para vocês? Falem sobre ASEI, Comunidade dos Estados Independentes. Certo. Davi fez essa. Escolhi sobre o que? ASEI. Eu escrevi errado o nome, eu não consigo pesquisar. Eu estava pesquisando o nome totalmente errado. Então, eu não fiz. Mas você fez como assim mesmo? Não, a pesquisa que eu estava fazendo não dava no resultado que eu queria. E era sempre um negócio diferente, sabe? Não era relacionado ao assunto. Aí, qual foi o resultado que você encontrou? Você escreveu? Eu estava encontrando sobre um tal de Unione Dele Comunita Hebraiche Italiane. Quem fez essa? O João Victor fez? Isso. Diga aí como você fez. A ASEI, Comunidade dos Estados Independentes, é uma organização internacional envolvendo 11 repúblicas que pertence à antiga União Soviética, fundada em 8 de dezembro de 1991. Este 9 Acordo de União Política teve como principal impulsionador o presidente russo Boris Leltsin e marcou a dissolução da União Soviética. Marcos e Arthur fizeram essa? Marcos e Arthur estavam me ouvindo? Eu ainda não consegui achar, mas provavelmente eu não consegui fazer questionário. Não conseguiu. E Marcos? Eu não estou achando a questão, não. Ah, vai perder, foi. Luísa? Luísa respondeu? Luísa Japon? Luísa, Luísa né? Luísa потребista? eu nem sei, porque eu tô procurando as questões aqui, não tô achando foi no dia 2 é porque eu não anoto a data não certo, mas no outro dia dá o que eu dei agora a próxima lê aí essa atividade diga são quantas questões essa atividade são 12 12 a próxima aí João Victor, como você cabiu como foi? a questão 10 explica a relação da Rússia com a Ucrânia a Ucrânia, certo como eu falei como era a União Soviética aí como você disse era formado pela República aí no período da União Soviética tanto a Ucrânia como Rússia era República onde Rússia se tornou independente depois do fim do socialismo mas ela herdou tudo que a União Soviética tinha porque a capital da Rússia hoje é Moscou e a União Soviética também tinha como capital Moscou então todos alguns benefícios que a União Soviética ficou dentro da Rússia porque onde principalmente em Moscou que era a capital então tudo estava voltado em torno dela ainda ela se torna hoje uma das maiores desenvolvidas das repúblicas e no mundo a Rússia ainda se torna como uma oitava economia como a gente já falou o G7 que é o grupo dos sete países mais ricos do mundo então existe hoje agora o G8 então completa os oito com a Rússia aí quando se torna independente aí a Rússia e a Ucrânia teve um conflito né teve a relação aí eu pergunto a vocês como vocês responderam essa relação ó professor minha resposta foi bem diferente do que o senhor explicou agora certo não é diferente essa não é a resposta que eu estou que eu estou falando que eu estou dizendo eu estou lhe dizendo que era a Ucrânia e a Rússia todas as duas eram república da União Soviética tá entendendo? e a Rússia é a mais desenvolvida porque ficou herdou que a União Soviética eu tinha mas a relação eu sei posso falar como você fez eu coloquei que o primeiro ministro Vladimir Putin teria declarado em uma cúpula a Rússia que em 2008 se a Ucrânia fosse aderir a OTAN o seu país poderia enfrentar a anexação do leste da Ucrânia e da Crimea certo quem respondeu mais essa? quem fez além de João Victor? eu fiz mas não sei se está certo mas eu fiz diga eu botei a Rússia tem uma embaixada em Kiev e consolidados em Kual Kualekiks parece que é o nome Liv e Odessa e a Ucrânia tem uma embaixada em Moscou e é consolidada em Rostov Dom Rostov Dom e São Petersburgo certo tá bom da mesma forma tá correta a relação que existe entre elas a próxima questão qual é aí? quando foi criada a CEI no ano da criação dela né? é qual foi o ano que colocou? eu coloquei que foi em 8 de dezembro de 1991 91 né? quem fez diferente Davi fez essa fez não professor fez não né? mas está correto 1991 qual é a próxima? é a última questão agora o que foi o tratado de MISC? certo como você respondeu a essa? tá o protocolo de MISC é um acordo assinado por representantes da Ucrânia da Rússia da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk para por fim a guerra no leste da Ucrânia em 5 de setembro o seu acordo foi assinado dia 5 de setembro de 2014 certo foi uma foi tratada isso olha hoje aí eu vou passar dois exercícios vou repassar vou passar aquilo o que eu perdi o que eu não passei na aula passada né então eu vou começar falar aqui da fazer logo a primeira pergunta a vocês o seguinte mas só é como se fosse uma uma revisão entendeu mas o assunto vocês já viram nas outras aulas e nas outras inseridas também quantos continentes existem no mundo a pergunta é bem fácil né quantos continentes existem quais são os continentes rapaz vocês estão no ano já diga aí América América do Sul do Norte Ásia África o que mais é Antártida Ásia África e Ossia é essa é América América está dividida em três partes Norte Central e Sul mas é incluído um continente só América América Ásia África e Antártica quatro né aí chega Europa e Oceania Antártida né são seis Antártida como vocês já sabem é não é proibido não tem condição da população de ocupação humana a população só vai lá através de estudo fazer pesquisa um cientista em si né na Antártida e o que a gente vai falar agora é o que a gente durante esse ano não falou ainda que é a Oceania professor diga essa pergunta que você fez é pra copiar no caderno hã essa pergunta aí que você falou sobre o continente não precisa não mas se você quiser colocar pode botar mas não precisa colocar não então a Oceania que é formada só por dois países os principais países que são Austrália e Nova Zelândia e tem outros e tem os outros que são mais ilha então a Oceania tem sua localização já na parte sul onde é cortada de Capricórnio e a Antártida Austrália que é o principal país o maior país da Oceania professor falta um minuto eu vou mandar o segundo link viu certo pronto aí o senhor é um minuto vai cair agora tá bom eu vou parar e a gente mandar eu vou mandar o segundo link turma viu